Seu marido é um homem bom pra senhora, a noite a senhora tem que dar pra ele. Isso aí, padre. Pronto, acabou. Resumimos aqui, acabou. Fecha o vídeo aí. O padre tá certo, meu irmão. É igual aquela mulher que o marido faz tudo por ela. Chega a noite, ele quer um carinho, a infeliz fala que tá com dor de cabeça, sentar. E aí, ó, eu sei que você agora que tá vendo esse vídeo, passa por isso. Eu senti que por você, agora por dentro de você, ele sentiu que a sua vida está resumida à dor de cabeça da tua dona Maria, meu irmão. A senhora tá pecando, irmã. Se o seu marido é um homem bom pra senhora, a noite a senhora tem que dar pra ele. Ó o papo aí, abraça o papo. Abraça o papo, porra. E não fica com vergonha, não, porque foi Deus que mandou a senhora dar pro seu marido. Que porra. Dá que eu tô falando, não é dar café, não é pão, não. Precisa de eu ser mais explícito. Dá algo que possa procriar. Morreu que tá aí na vida, tem que procriar, meu irmão. Precisa, quer que eu escancaro. Não, a senhora tem que dar pro seu marido. Não é o necessário, é até sobrando. E ó, tem que sobrar, tem que sobrar, tem que dar muito, porra. Pra que ele não procure uma vagabunda na rua e o pecado seja da senhora. Aí, viu? Você não der pro seu marido e ele for na rua, no amor pago, a culpa é sua. É sua. O pai lhe deu papo aí, meu irmão. Por quê? Porque se ele procura uma vagabunda na rua, ele procurou porque ele caiu no laço do diabo e ele se tornou sem vergonha. O diabo é sujo, porra. Se ele se tornou sem vergonha, é porque a senhora o induziu ao erro. A culpa é tua. A culpa é tua. Aí, meu irmão, pega esse vídeo e compartilha pra sua esposa. Aí, depois tu volta aqui se você, porra, sobreviver. E me diz aí o que aconteceu. O padre tá certo. O sermão do padre salvou o ano de 2024, meu irmão. O padre tá certo.